o patrimônio aí, cara. Ai, caralho. Ó, e antes da gente começar a falar da carreira, né? Do 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 Cabo Juex aqui, que é uma carreira foda. Vamos, vamos, vamos comentar primeiro, né? Começar aqui que a galera ainda tá entrando ainda. Vamos começar falando da da do 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 dos acontecimentos de hoje. Novo quadro no canal. Fofoca News. Porra, mano. Fofocria. Agora. Fofocria. Mano, que cê. Que você tem a dizer sobre o Cariane? Porra, mano. Polícia federal. Cê conhece o Cariane aí? Não, não conheço. Não? Um bombadão aí que tem um programa, tem um negócio, vende negócio de, 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 de. Ele tinha umas lojas de, de suplemento. Aí ele faz um podcast pra caralho. Aparece um monte de podcast. Porra, mano. Hoje falaram que o cara, ele vendeu as lojas dele de suplemento e entrou de sociedade numa empresa e tava faturando horrores, né, meu? Aí os cara falou, porra, tem alguma coisa errada, né, meu? O cara faturando. Foram investigar, o cara é envolvido com tráfico, cara. Então, mas calma, né? Calma, né? Não, isso é o que tão falando, né, cara? Calma, porque, né, eu conhecendo o Cariane, não conheço de, né, de tá junto e tal, mas conheci ele há anos, eu tenho certeza que isso daí tá, 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 né? É só uma investigação que certeza que tem nada a ver com o cara, mano. Véio, onde tem fumaça. Não, mano, o cara sempre, ô, presta atenção, o cara já ganha dinheiro, ele ganha dinheiro só com a mídia dele, ele não precisava tirar um dinheiro, ele não precisava desviar um produto pra fazer craque, pra ganhar milhões, não precisava, irmão. Nós aqui, ó, Cabo Juex, eu, você, a gente não tem ambição na vida. Mata aí, caralho. Não tem ambição na vida. Agora, esses cara, quanto mais dinheiro eles têm, mais eles querem, cara. Eu não duvido que isso tenha acontecido não, pô. Ué, lá na minha área, nós não prendemos o filho do Pelé? Lá na Inhaia Melo, o filho do Pelé, envolvido com o tráfico. Tá envolvido com o tráfico de drogo. É o Edinho. Você? Foi preso. Não, não foi eu que prendi. Ah, tá. Mas ele foi preso na Inhaia Melo. Na Inhaia Melo, na minha área. Você nem esperou terminar o corte do Cariane já? Calma, dois cortes, calma. Manda os cortes aí, cara. Continua o Cariane que já fala do filho do Pelé. Não, não, mas isso daí eu vou falar pra você, certeza. Eu, eu, assim. Não, a gente não pode acusar porque ele está sendo, ele está sendo, ele é só um suspeito. Nós estamos passando o que tá jogado aí na mídia. Isso, é, ele é suspeito de ter desviado a empresa dele, ter desviado e aí a Polícia Federal falou que ele sabia sim sobre essa, sobre esse desvio pra fazer a droguinha lá. Então, se a Polícia Federal falou que sabia sim, velho, já tava com um grampo. Então, mas aí ó, é o seguinte, vou ficar muito triste se isso for verdade, porque o cara, um cara da hora, um cara foda aí. Eu, 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 eu tenho quase certeza que vai ser isso daí e a Polícia Federal vai chegar lá. Eu vou ficar muito triste se ele for justiçado. Não vai ter. Não, então. Agora, se ele tá mesmo no bagulho, eu quero mais é que ele se fuga. Se ele tá, se ele tiver, beleza. É, eu quero mais é que ele vá pra tranca. Se ele tiver, tipo, porra, um exemplo, vai, ele passou essa visão aí e por trás, mano, tá financiando um tráfico, um bagulho que tá arregaçando todo mundo aí com droga, o caralho, cocaína, crack, aí beleza, aí poucas. Agora, mano, se for investigado aí, o cara chegar lá e falar, meu, tá vendo, não tem nada a ver com isso, é nós, tamo junto, e aí? Aí como é que fica? E se ele cair lá no marreio aqui, eu quero ver ele tem mais suplemento. O suplemento que ele vai ter é aquele que vem na comida lá, coloca nos presos, como é que chama? Que engorda os presos lá é... Salito? Salito. Vai ser...